A extensão possui um papel essencial, tanto na vida dos acadêmicos, quanto na vida da sociedade que desfruta deste aprendizado. Este projeto do campus da UFM em Bacabal tem como objetivo oferecer formação continuada aos docentes pertencentes das escolas-famílias agrícolas filiadas à UFAMA. O curso foi pensado para ser feito em 10 módulos. Nós já estamos caminhando essa semana para o quinto módulo. Em geral, esses módulos contam com a presença de 20 a 30 participantes. São basicamente professores que atuam na rede de regime de alternância aqui no Maranhão. E o resultado tem sido o melhor possível. A gente percebe que a avaliação sempre está, na grande maioria, de bom a ótimo. Os cursos presenciais são ministrados pelos professores da Universidade Federal do Maranhão e contemplam as áreas de conhecimento de ciências humanas, ciências naturais, letras e ciências agronômicas. Nossos alunos estão vindo para cá, a partir desse projeto de extensão, estão vindo para cá para fazer esse diálogo, essa parceria com os monitores, com os alunos também, que são das escolas de famílias agrícolas, e a partir dos módulos que estão sendo produzidos. Então é uma forma de a gente trazer os saberes, o conhecimento que está sendo produzido na teoria, por teóricos e teóricas das ciências sociais, do campo de educação, para a prática. As ações desenvolvidas através da extensão universitária socializam e democratizam o conhecimento. Para os alunos da UFMA, a experiência tem demonstrado que o verdadeiro aprendizado acontece no relacionamento da teoria com a prática. O projeto de extensão nos permite ter uma visão bem mais ampla, porque o conhecimento dentro da universidade é bom, mas a gente expande esse conhecimento para a comunidade, é muito mais importante ainda, porque essa comunidade também tem esse direito de saber o que a gente está estudando lá dentro. Há um debate, há mistura de conhecimentos, várias visões, e isso permite enriquecimento para nós também. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma